Música Olá lindonas, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo look E esse é o nosso vídeo look de ano novo Eu ia postar esse vídeo, gente, só mais no final de dezembro Mas aí eu pensei, ah, vou postar antes Porque serve também de inspiração para o Natal Então se vocês não curtiram muito as inspirações do look de Natal Vocês podem se inspirar um pouquinho nas opções de ano novo, né? Também porque na semana do Natal e ano novo Eu vou estar postando vários vlogs em tempo real Então não vai dar tempo de postar esses tipos de vídeos, de dicas Pertinho mesmo do Réveillon ou até mesmo do Natal Por isso que eu estou postando bem antes Para poder dar tempo também de vocês se inspirarem, comprarem a roupa Escolherem com calma E é isso, vamos lá Hoje eu escolhi quatro looks E eu espero muito que vocês gostem Todos estão bem distintos um do outro Eu coloquei look branco Coloquei look com cor Look mais confortável Look mais glamouroso E vocês vão adaptar o estilo de vocês De acordo com o local onde vocês vão passar o Réveillon, ok? Então quem quiser conferir os quatro looks e inspirações para o ano novo É só continuar assistindo o vídeo E vamos lá! Gente, então o primeiro look eu pensei em algo bem tradicional mesmo Um vestidinho branco De renda que está muito em alta Só que essa renda é um pouco diferente Ela é um pouquinho mais detalhada, sabe? Tem umas flores É uma renda um pouquinho mais grossa É bem diferente mesmo Bem moderninha, está usando bastante E o modelinho é bem assim Usável tanto à noite quanto durante o dia Ele é curtinho Na verdade não é tão curto E o charme desse vestido é o detalhe nas costas Ele tem um detalhe super bonitinho Que faz toda a diferença no look com certeza E o brown cai em qualquer cor Você pode colocar a cor que você mais gosta E eu optei pelo amarelo Porque o amarelo também fica bem legal no ano novo Eu sempre gostei muito de amarelo E o sapato, ele tem glitter no sal Daquele glamour a mais, sabe? Então eu acabei colocando um brinco Combinando com o sapato E uma bolsinha dourada Pra dar aquele ponto de luz mais diferente Aí você pode usar na unha Colocar uma cor diferente Ou usar na maquiagem Assim como eu coloquei uma make um pouco mais escura Com um coquezinho mais bagunçadinho E ficou bem legal o primeiro look Eu acho que vocês vão gostar também E se não quiser usar o sal Pode usar uma rasteirinha com pedrinhas Vai ficar um arraso E o segundo look eu optei por um vestido longo E o vestido longo é clássico Dá pra você usar à noite, na praia, em casa Quem for passar na igreja Dá pra usar em várias ocasiões no ano novo E é claro, eu optei por um vestido bem colorido A cara do verão Logo um verde água Estampa bem alegre pra poder passar a virada de ano E você pode usar tanto com salto alto Eu escolhi uma sandália preta Ou pode optar pela opção mais confortável Que seria uma rasteirinha Ambas eu coloquei preto Pra poder combinar com a estampa do vestido E eu quis colocar também Uma clutch de coraçãozinho Pra poder dar aquele ar mais romântico E o cabelo eu prendi, ó Coloquei um brincão pra poder dar um destaque a mais Prendi o cabelo pra poder não ficar se preocupando Sabe? Ah, meu cabelo tá bom Meu cabelo tá isso e aquilo Tá estranho Então não se preocupa com o cabelo, amiga Preocupa em curtir a virada de ano O novo ano que tá chegando Então faz uma make bem legal Como essa É bem vibrante Tem tutorial aqui no canal também E se joga com certeza um look desse que vai Para o terceiro look Eu optei por uma jardineira Que tá muito em alta Principalmente agora que tá chegando o verão, né E eu coloquei uma branca Porque o branco é bem tradicional Clássico no ano novo E pra dar aquele toque a mais de cor E deixar o look bem fashion Eu optei por um crop de pink E o crop ele é ótimo Porque é fresquinho Tá muito calor agora em dezembro Então o crop te ajuda bastante E deixar a gente bem relaxada Bem casual e confortável E vai deixar o look ainda mais confortável, gente Eu coloquei uma sapatilha Porém eu coloquei uma melissa Com bastante glitter Pra dar um pouquinho mais de glamour Digamos assim Ao look que tá todo basiquinho Esse look é um pouco mais simples Vocês podem usar com a maquiagem Coloca uma maquiagem bem vibrante Bem alegre Que eu tenho certeza que vocês vão arrasar Na virada de ano Agora o quarto e último look Eu optei por um macaquinho Que tá muito em alta também E eu coloquei uma cor bem vibrante Bem chamativa Alegre Que foi o laranja Eu acho que o laranja fica bem legal Pro réveillon Tem duas versões do look Uma com um colarzinho mais comprido Que é esse daqui E outra com um cintinho de plaquinha Que aí vocês podem optar Se gostarem mais de cinto Coloca o cinto Se gostarem mais com o colar Fica com o colar Ok? E nos pés Eu coloquei Uma melissa Anabella Que é mais confortável Ela é bem neutra E tem um detalhe coral Que conversa bastante Com a cor do macaquinho E se vocês não quiserem Colocar um salto E quiserem algo Bem mais confortável Pode optar por uma rasteirinha Com um strass Que eu acho que vai ficar bem legal Vai dar um charme a mais Com certeza E é isso Esse é o nosso quarto e último look Pra poder arrasar no reveillon Bom pessoal E é isso Espero que vocês tenham gostado Dos quatro looks Que sirva de inspiração De dica pra vocês Pra quem ainda está em dúvida No que usar Vou deixar todas as fotos E referências de cada look Lá no blog E o link vai estar aqui embaixo Pra vocês conferirem Lembrando que não é porque Eu gosto Ou porque eu estou usando O que vocês também tem que usar Então vocês podem adaptar Ao estilo de vocês Aquilo que vocês se sentem melhor usando Ok? Então é isso Um feliz ano novo a todas Desde já Não deixe de se inscrever no meu canal Pra eu conferir todas as novidades Em primeira mão Vlog do meu aniversário Do Natal Do Ano Novo Vai estar tudo aqui em tempo real Então se inscrevam Porque quem é inscrito Recebe tudo antes de quem não é inscrito Ok? Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem em gostei E comentem aqui embaixo Se vocês tiverem dúvidas Mil beijinhos Obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto